O PSOL quer a exclusão da nova regra para a realização de debates políticos da forma que está no projeto da mini-reforma eleitoral aprovado pela Câmara dos Deputados. A matéria está sob análise da Comissão da Reforma Política do Senado. A proposta estabelece que a presença nos debates de rádio e TV será garantida somente aos candidatos de partidos com mais de nove deputados. A nova norma também permite que dois terços dos candidatos possam vetar a participação de outros no debate político. Se aprovado esse dispositivo, esse dispositivo que inibe a nossa participação em debates e que coloca também a mercê de outros partidos, não inibe somente o nosso. O Partido Verde, que teve candidato presidencial, o PCdoB, que governa um Estado, estão no limite desta cláusula, desta imposição que foi apresentada. Então, o que nós compreendemos e o que nós defendemos hoje com o presidente Renan, com o senador Romero, que é o relator, é que este tema aqui seja excluído ou seja alterado por um dispositivo que garanta a participação nos debates políticos destes partidos, que tem tradição política, que tem coerência ideológica e que já foi testado em eleições anteriores com capacidade de participação dos debates. Então, o que nós fizemos hoje com o senador Romero, que é 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 o senador Romero. Então, o que nós fizemos hoje com a participação do senador Romero, que é o 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 senador Romero. Obrigado.